Vem cá, você sabe o que estudar de matemática para a prova da ESA? Não? Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Eu sou o Renato, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve estudar de matemática para a prova da ESA. Vamos lá? Ah, o que eu devo estudar? Você deve estudar o edital. Ah, tá de brincadeira? Calma, não vai embora não. Por quê? Eu tô te falando a verdade. Você deve ter visto vários vídeos falando, ó, pra ESA estuda só isso que tu vai passar. E a verdade não é essa, tá? Você tem que estudar o edital. Mas você deve dar uma ênfase maior nos assuntos que eu vou te falar a partir de agora. Cara, se tu vier comigo até o final, tu não vai se arrepender. E os dois últimos são aqueles que a galera tem muita dificuldade. Vamos lá? Primeiro assunto que você deve olhar, as funções. Quando você olha o edital da ESA, funções, tá lá, um monte de função. Em especial, primeiro e segundo grau, cai muito. Ah, Renato, e a exponencial é logaritmo? Que é, calma, vem comigo que eu vou te falar. Então, já deixa anotado função, dá uma ênfase nisso. Isso serve, depois de nós termos, eu falo isso com autoridade, porque nós resolvemos todas as últimas provas da ESA pra você arrebentar. Você consegue ver aqui no nosso canal e também faz parte do nosso curso de matemática completo pra ESA. Vamos lá? Funções. Depois, contagem e análise combinatória. Galera, contagem e análise combinatória é basicamente a mesma coisa. Aqui você encontra permutação, fatoração, né? A parte do fatorial, também encontra o arranjo e a combinação. Por que eu falei o arranjo, assim, gaguejei? Porque a gente, no método, nós te ensinamos, no método MPP, nós te ensinamos análise combinatória toda sem fórmula. Inclusive, arranjo, a gente te mostra, te prova que não precisa usar a fórmula pra resolver as questões. Apesar da gente te ensinar como aceitar arranjo, tá legal? Beleza? Por quê? De repente, ele bota militar, de repente, ele bota umas questõezinhas que você precisa usar e aí você aprende com a gente sem problema. Depois desse assunto, galera, fica ligado, porque probabilidade cai demais. Ainda mais quando eles misturam probabilidade com conjunto, aquele probleminha da união. A gente te dá um bisu, cara, que tu faz muito rápido, tá? Depois, assunto que eles amam, os polinômios e as equações polinomiais, né? No edital tem polinômios e abaixo, equações polinomiais. Fica a dica que aqui, polinômios, a gente chama tudo de equações polinomiais, né? Porque, no final das contas, tá ligado a polinômio, beleza? Tranquilo? E o próximo assunto é, ó, esse é o penúltimo assunto, cara. Função logarítmica. Em especial, definição de logaritmo, deixa eu botar aqui o vermelho, definição de logaritmo e propriedades operatórias. A maioria das questões de logaritmo que caem na ESA são aquelas onde você usa a propriedade. Por exemplo, ah, log de 8 na base 2, mais log de 27 na base 9. Quanto é que dá isso? Aí você vai e resolve essa brincadeira. A parte de logaritmo cai muito. E assim, cara, logaritmo, a galera fala, meu Deus, o que é isso? Como é que eu vou fazer? É um dos assuntos mais complicados por todos. Mas se você assiste, tem um passo a passo, você consegue resolver e usa como diferencial no dia da tua prova, tá? E o último assunto é aquele que os alunos falam que é muito difícil, mas a geometria plana, né? Em especial, na geometria plana, o que você deve focar? Áreas e perímetros, tá? É o que mais cai. Estou falando aqui o que mais cai. Áreas e perímetros. Também, triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico. Triângulos pitagóricos, né? E triângulo egípcio, aquele do 30, 60, tá? Egípcio, né? Egípcio tem, né? Triângulo egípcio, né? Não sei como é que escreve. Como é que escreve egípcio? Só o português aí faltando, né? Egípcio. Beleza? É, deve ser assim. Beleza? Você corrige aí se estiver errado, beleza? Triângulo egípcio. Você vai fazer. Ah, como é que você vai dar aula se tu não sabe escrever? Gente, gerou uma dúvida. Mas eu te garanto que a matemática eu te ensino com método passo a passo para você interpretar e resolver as questões, tá? Mas olha só. Esses são os principais. Mas não vai embora porque eu vou te dar mais algum bônus em cima das últimas provas. Nas últimas provas, eles têm cobrado muito. PA e PG têm aparecido nas últimas provas. E, em especial, galera, função exponencial. Função exponencial tem aparecido bastante nas últimas provas. Então, fica ligado. Na última prova, apareceu geometria espacial métrica, tá? Nas duas últimas provas, na real, apareceu geometria espacial métrica. Então, a gente pode dizer que há uma tendência de vir uma questão disso daí, beleza? Seja na hora da saúde ou no geral, tá legal? Então, não fica noiado nisso, beleza? E vale destacar também a geometria espacial, tá bom? Não sei por que não saiu aqui. A geometria espacial vale a gente destacar. Esses assuntos, você tem que mandar muito bem. Ué, mas aí o edital todo, não. Tu já viu o edital da ESA? É basicamente a matemática da tua vida inteira. Esses são os assuntos, cara, que você tem que dar uma ênfase maior. Mas lembrando, tem que fazer o título. Tem que fazer o título. Tem que pegar o edital todo e focar mais nesses alunos. Porque se você fizer isso, você consegue ter o mesmo resultado que a Amanda, nossa aluna aqui do grupo dos 5%, que passou em 21ª colocada, foi a 21ª colocada na ESA Saúde. Pessoal, se eu tivesse que dar um conselho para todos vocês, seria para não desistir. A caminhada é árdua, difícil e pesada, mas vale a pena. Em 2017, eu cheguei a passar no concurso, mas reprovei por conta da execução da barra. Fixa, desanimei e acreditei que não era para mim, pois é muito fácil acreditar que não é para a gente. E tocar na conta de Deus. Até que este ano, voltei a estudar sozinha em casa, com um curso de matemática, treinei. E hoje o resultado é esse. Fiquei em 21ª colocada na ESA Saúde, está vendo? Ela pensou em desistir e veio. Muito feliz e o fato de eu compartilhar um pouco da minha história para incentivar todos vocês. Acreditar que é capaz, a gente é capaz de conseguir tudo, está aqui, tudo que determinamos. Só agradecer, Marcão Renato, essa é a aluna do Grupo dos 5%, tem um grupo no WhatsApp. E se você quer ter o mesmo resultado que a Amanda, desde que você coloque a mão na massa, se dedique, vem estudar com a gente pelo nosso curso da ESA. O que você tem no nosso curso da ESA? Galera, muitos cursos vão te jogar matéria pra caceta e não vão te ensinar a base. Nós sabemos que o seu ensino, muitas das vezes, foi fraco, porque o ensino, um dos maiores inimigos que nós temos é o ensino público. Então, nós te damos um curso de matemática básica, antes de tudo. Você vai ter acesso ao nosso curso de matemática básica, onde você vai aprender desde somar e subtrair até equação do segundo grau. Depois tem o curso de matemática completo pra ESA. Você, se tiver alguma dúvida, tem o suporte de tirar dúvida do aluno abaixo de cada aula. Teve dúvida, manda, tá? Além disso, no curso de matemática da ESA, ao final de cada aula, você tem um estudo dirigido. O que é um estudo dirigido? Uma bateria de questões comentadas em PDF. Acabou a aula de IPA, abaixo tem uma bateria de questões em PDF pra você fazer. Se tiver alguma dúvida, tem o comentário da questão e tem o suporte de tirar dúvida do aluno. Você tem uma mentoria comigo e com o Marcão, um grupo de alunos do WhatsApp. Você viu a mensagem dela? Ela mandou lá. A gente troca ideia com vocês. A nossa equipe também tá lá pra te ajudar. Você tem ainda mais quatro bônus. 27 simulados focados na prova da ESA. 27 simulados. 9 e-books com 660 questões comentadas em PDF, além disso. 10 simulados com a técnica Training Time. O que é isso? Questões temporizadas. Você tem tempo pra fazer. E, além disso, você tem a resolução das últimas provas de história da ESA. E ainda tem a resolução de todas as provas da ESA. Resolução das provas da ESA, né? Das provas da ESA de matemática, que não entrou aqui. Lá. Vai ter resolução das provas da ESA, das últimas provas da ESA de matemática. Isso tudo, se tu fosse somar, cara, daria 2.233. Mas nós vamos te dar um mega desconto. Você leva isso tudo hoje por apenas 12 de 26,58. Opa, tô na frente. Apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 2.57 à vista, beleza? Então faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link, já clica e vai comprar. Se você tiver alguma dúvida, envia a mensagem quero essa aqui embaixo, que a equipe vai te atender, te ajudar nessa, beleza? Ou então, manda mensagem no WhatsApp do Júnior, 21-970-29-9443, que ele vai te ajudar a comprar e tirar todas as dúvidas, beleza? WhatsApp, beleza? Então vem, porque esse é o investimento. Cara, não deixa a matemática... Deixa a matemática te deixar de fora desse concurso da ESA. Por quê? Você precisa dela pra passar e você sabe. Não adianta, se o ensino foi fraco, então você vem com a gente, você vai ter todo o nosso suporte nessa caminhada, o que é primordial, beleza? Galera, outra coisa importantíssima. Temos o nosso novo canal também, que é o Matemática pra Passar no Militar. Segue e ESA é com a gente. Então clica aí, te vejo nas aulas. Curtiu essa aula? Anotou? Já deixa o teu like aí. Compartilha e vamos juntos rumo a ESA, beleza? E olha só, esse investimento aqui, o primeiro salário já paga e já te dá de volta. É muito melhor do que você fazer essas apostas aí que você faz de trader, de futebol. Aqui, aposta no seu futuro. Você vai deixar seu pai e sua mãe orgulhosos quando você passar na ESA e chegar fardado. Valeu? Tamo junto, pra cima deles. Esse aqui é o Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada. E aprovação no concurso, substitui o medo de não passar. Um grande abraço, até uma outra aula. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!